Olá, meus caros seguidores do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo, a mais uma videoaula aqui do nosso canal. E se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior que eu criei para quê? Para te ajudar a expandir a tua cultura no comércio exterior. Para você que é estudante, para você que é profissional, para você que é empresário ou empresária ou mesmo para você que é um gestor público e quer fazer com que a sua cidade ou seu estado entre no comércio internacional. Aqui nós temos mais de 600 vídeos com esse intuito para que você conheça diversos assuntos do comércio internacional. Procura nas nossas playlists e expanda seus conhecimentos. Você sabe que um dos maiores inventos que revolucionou o transporte multimodal no mundo foi isso aqui, foi o container. No vídeo de hoje nós vamos falar só sobre isso. Você vai conhecer quem criou o container, como ele é utilizado, os tipos de container, tudo sobre esse grande invento que revolucionou o transporte, principalmente o transporte marítimo na segunda metade do século XX. Você quer saber sobre isso? Então fica nesse vídeo até o final e logo após a vinheta, uma aula completa sobre a história do container. Tá bom? Acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, então vamos começar a videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre a história do container. Só que antes de começar propriamente a falar sobre o container, você precisa entender o seguinte, as embarcações, seja a vela ou mesmo a remo, elas datam de milênios. Você vai ver aí inclusive algumas imagens de dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, você já tinha embarcações à vela e o transporte de produtos, de equipamentos, instrumentos de guerra, eles eram utilizados principalmente o barril. O barril era um equipamento, um recipiente que se colocava nos barcos e se transportava as mercadorias. Agora, qual que era o problema? O barril que transportava vinho, água, alimentos, frutas, uma infinidade de produtos, tá certo? Entre os países da antiguidade, tinham muitos problemas de contaminação, além da manipulação ser muito difícil. Era praticamente um trabalho abraçal. Então o advento do container veio trazer o que? Produtividade, veio trazer flexibilidade e é isso que nós vamos contar a partir de agora pra vocês, tá certo? Então você precisa entender o seguinte, quem criou o container? Na verdade quem desenvolveu, porque o container, tá? Ele é uma invenção que data de 1920, tá certo? Então a segunda década do século XX já existia o container, mas o Malcolm McLean, ele é considerado o inventor, o que desenvolveu isso daí. Quem foi ele, tá? Ele nasceu em 1913, morreu em 2001, tá certo? Então um pouco mais de 20 anos atrás, ele foi um empreendedor e visionário norte-americano, realmente. Ele iniciou a sua carreira empresarial no transporte rodoviário e filho de uma família, tá certo? Com poucos recursos financeiros da Carolina do Norte, tá certo? É costa leste dos Estados Unidos e a história dele conta que ele não pôde entrar na faculdade porque a família tinha poucos recursos, mas a irmã e o irmão decidiram comprar, tá certo? Investir, ou seja, era uma família de empreendedores na compra de um caminhão e assim eles fundaram, está com um caminhão, a McLean Trucking Corporation e o McLean, ele se tornou também o motorista do caminhão e ele revolucionou o transporte marítimo internacional entre 1950 e 1970 e é isso que você vai ver agora. Ele é considerado então o que inventou, o container multimodal. Muito bem, vamos lá. O primeiro caminhão que a McLean Trucking Corporation fez, comprou, né, no caso, foi em 1935. E o que eles transportavam? A história conta barris que armazenavam charutos, o comércio de tabaco, e eles também transportavam nos caminhões fardos de algodão, porque a Carolina do Norte, as Carolinas dos Estados Unidos, é uma região têxtil e que o comércio com o algodão era muito forte, tá certo? Assim começou a McLean Trucking Corporation em 1935. Muito bem, essa empresa, pessoal, teve um grande sucesso e a McLean, ela se desenvolveu em várias áreas, no transporte de pequenas cargas e também de grandes cargas, ela realmente se expandiu por todos os Estados Unidos. E a história conta também que o McLean, ele criou algum tipo de padronização, tá certo? Dos caminhões, com o passado dos anos. Só que, com o crescimento da empresa, também aconteceram muitos problemas. Eles estavam nos Estados Unidos inteiros, mas o que aconteceu? Cada estado tinha um tipo de lei, limitações de peso para o transporte dos caminhões, também muitas taxas diferenciadas, criou um problema. E a rentabilidade, a lucratividade da empresa caiu muito. E isso motivou ao McLean pensar no transporte marítimo. Ele percebia, quando ele levava mercadorias até o porto, que era um trabalho muito braçal e que uma produtividade muito baixa. Então, unindo as dificuldades que ele tinha justamente com o transporte rodoviário pelos Estados Unidos em 1950, e também a baixa produtividade que ele via nos portos, ele viu aí uma grande oportunidade. E aí, em 1955, ele decidiu vender. Vender mesmo, sair do transporte rodoviário e com um empréstimo de mais 22 milhões de dólares, porque a empresa já era bastante grande, ele compra dois navios T-2 que foram usados na Segunda Guerra Mundial, dois petroleiros da frota norte-americana. E ele compra esse navio aqui, o SS Ideal X-T-2, e transforma no primeiro navio porta-containers. 58 unidades apenas transportavam esse navio. E o primeiro transporte de containers aconteceu em 26 de abril de 1956. Então, ele transporta a mercadoria entre Nova Jersey e New Jersey para Houston. E aí, é fundada em 1960, alguns anos depois, a Sea Land Service, a primeira companhia marítima de transporte de containers. Então, isso é muito interessante. Foi um sucesso muito grande. Isso realmente revolucionou. E, em 1968, quando começa a segunda fase da Guerra do Vietnã, mudou a característica da guerra e as prioridades dos Estados Unidos, houve também um grande avanço aí. Foi quando aconteceu, em 1969, o primeiro transporte de containers entre continentes, é feito a primeira viagem pela Sea Land para o porto de Rotterdam, na Holanda. E foi um tremendo sucesso. Em 1999, a Sea Land, a empresa do Malcom, foi vendida para o grupo Maersk, um grupo muito forte. Hoje, atualmente, o mais importante grupo, a Maersk, não atua só na companhia marítima. Tem outros negócios. É uma empresa dinamarquesa, que é a mais importante do mundo, tá certo? Essa empresa aqui, inclusive, eu tenho aqui o meu container da Maersk, é a empresa mais importante do mundo. E descontinuou a Sea Land, a marca Maersk, realmente é mais usada, tá certo? Agora, vamos conhecer um pouco. Quais são as vantagens do container? Primeiro, competitividade do custo de frete marítimo. Porque antes, com tanta manipulação, era muito complicado o trabalho, levava muito tempo. Com o container, não. Em algumas horas, você consegue carregar e descarregar. Então, a competitividade do frete é muito grande. E também você pode empilhar muitas mercadorias. Então, realmente, em termos de preço, barateou demais. Flexibilidade. Você intercambia, tá certo? Porque você pode pegar o container, tirar do navio e já colocar no caminhão, já pode também mandar para o trem. Então, por isso que chama intermodal. Porque ele se conecta perfeitamente com o trem, com o caminhão, né? O terrestre. E também com o marítimo. Por isso que é intermodal. Depois, possibilidade de empilhamento. Você pode empilhar diversos containers, um em cima do outro, dentro dos navios, tá certo? Vou mostrar mais fotos depois para vocês. O container é um material resistente, tá certo? Esse material é o aço, né? Ele é um material realmente muito resistente. E é relativamente leve. Ele tem uma tara por voltas das 3 toneladas. Então, ele realmente é considerado leve, tá? Durabilidade. Dura até 120 anos um container. Possibilidade de transportar diversos tipos de carga, tais como alimentos. Alimentos in natura, alimentos processados. Comodities agrícolas, com vários tipos de containers que existem. Produtos de diversos tipos. Máquinas, barcos. Uma infinidade de produtos. E a utilização dos containers, tá? Também pode ser usado também como lojas. Hoje até residências. Armazéns. Muitos utilizados. Então, o container tem muitas vantagens. Aqui você vai ver algumas fotos aí no vídeo. Óbvio que a maior utilização do container é no transporte marítimo. Mas você pode usar ele como casa, como loja, como armazém, como ambulatórios médicos. Enfim, é uma infinidade de uso do container, tá certo? Muito bem. Agora, vamos conhecer, pessoal, um pouquinho das medidas dos containers, ok? Então, primeiro. O container, tá? Ele também é chamado de teus. O que é teus, tá? É 20, equivalente, unit. 20 por quê? 20. Então, a unidade padrão do container é o container de 20 pés. O primeiro container, ele tinha 33 pés. Mas com os estudos dos engenheiros navais, chegou à conclusão que a maneira melhor para encaixar os containers era o container de 20 pés. Por isso que ele chama teus, ou teu, né? 20 de 20, equivalente, unit, ok? Então, um container de 20 pés, ele tem 6 metros, um pouquinho mais de 6 metros de comprimento, largura de 2,43 metros e uma altura de 2,59 metros. Uma capacidade de 32 metros cúbicos, aproximadamente 20 toneladas. Já o container de 40 pés, tá? Ele tem o dobro do comprimento, 12, pouco mais de 12 metros. Largura é a mesma, tá? 2,43. A altura é a mesma do container de 20, que é 2,59. Só que a capacidade, tá certo? Dobra, vai para 64 metros cúbicos, só que em toneladas é um pouquinho mais, 28 toneladas. Nós que, por exemplo, trabalhamos com arroz, exportação de arroz, cabe no container de 40 pés, aproximadamente, considerando a cubagem, 25,5 toneladas de arroz dentro do container, embalado em sacos, tá? Para você ter uma ideia. E aí, pessoal, aqui você vai conhecer agora os tipos de containers. Então, aqui estão os seis principais. Então, primeiro, o container que a gente chama de container dry. O que é o container dry, tá? Seco. Por quê? Porque é para utilizar com mercadorias secas. Como, por exemplo, o arroz é considerado uma mercadoria seca. Mas uma máquina, um celular, tudo isso é seco. Então, é o dry. O dry, você tem o de 20 pés, o de 40 pés e o de 40 pés HC, que é o high cube. É um pouco mais alto esse container. Mas as medidas são as mesmas e encaixa. Depois você tem, pessoal, o container refer, que é o container refrigerado. Também chamado de NOR. O que é o NOR? Non, ok? Operated, é, refer. Ou seja, quando você manda o container, tá? Com a carga de proteína animal, como, por exemplo, a carne de vaca, por exemplo. Ela vai refrigerada. Quando esse container volta e, normalmente, por exemplo, na Europa, que eles não têm uma grande exportação desse tipo de produto, ele volta com mercadoria seca. Então, para ele voltar, ele volta com a refrigeração do container desligada. Por isso que ele volta como NOR, non, de não, operated, refer, tá certo? E ele, normalmente, é na cor branca. Então, quando você vê um container branco, você já sabe que ele é o refer. Depois você tem o open top. O open top é justamente para você colocar commodities, tá? A granel dentro também. Ele não tem a tampa de cima. Minerais, por exemplo, né? Que podem tomar chuva. Então, o container open top. Depois você tem o tank container para líquidos, tá certo? Então, ele chama de tank container, tá certo? Esse modelo aqui. Outro container, outro tipo bastante utilizado é o flat rack. O flat rack, você coloca, por exemplo, um iate, uma máquina, tá certo? Que pode tomar chuva também. É também bastante usado. Tá com medidas similares. É o flat rack. Só que ele não tem a parte de cima. E, por último, o sexto tipo bastante utilizado é o flexi-tank container para o transporte de líquidos e alguns tipos de alimentos. Nós mesmos já consideramos, para alguns casos, o transporte, por exemplo, de arroz no flexi-tank. Mas, normalmente, o flexi-tank é usado para líquidos e ele é fechado. Esses são os principais tipos de container do mercado, tá certo? Agora, pessoal, para a gente ir concluindo essa videoaula de hoje, veja que coisa. Do primeiro porta-containers, não era de 20, era de 33 pés, mas considera que era 87 teus containers, tá? Olha, atualmente, nós temos o HMM Vessel, tá? Vessel quer dizer navio, tá? O HMM Vessel tem a capacidade de 24 mil teus. É o maior navio porta-container do mundo, tá certo? Então, veja que coisa, como isso revolucionou atualmente, tá? Os containers continuam sendo muito utilizados. Com a Covid-19, teve alguns problemas no acúmulo de cargas e se falava, inclusive, que estava faltando container, mas, principalmente, pela desorganização das cadeias de abastecimento, certo? E o frete deu uma subida também, mas isso em função da conjuntura da quebra das cadeias de abastecimento no mundo todo. Mas, ainda é o transporte mais utilizado e, também, o mais barato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, dá teu like agora, deixa teus comentários, faz tuas perguntas, faça nossos cursos, entra no nosso website, aceleraxport.com e faça o curso Master Trader Internacional e se torne um especialista no comércio exterior, seja para exportação ou importação, tá certo? Acompanhe também a gente na rede social, em todas elas. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, Twitter e aqui no YouTube. e você coloca lá a hashtag Trader Underline Carlos Moura e a gente vai interagir. Tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço. Nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos!